A Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, aqui é o irmão Tony Bahia do programa Disciplos de Jesus. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2022. Passando por aqui, como sempre, para deixar algo da parte de Deus, para você colocar no seu coração, mandar para diversas pessoas, para também serem abençoadas, como você está sendo. Mas antes, eu peço em nome de Jesus que se inscreva nesse canal, aperte o sino ao lado para quando eu postar novos vídeos, a YouTube te notificar. Dê um like. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou narrar sobre qual a diferença entre apóstolo e discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens escolhidos por ele no início de seus ministérios para auxiliá-los. Esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus Cristo. Por isso, eles também são chamados de os 12 discípulos. Os 12 apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, que tinham diversas falhas, falhas e fraquezas. Porém, eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizarem a principal missão do reino de Deus. Antes de falarmos sobre quem eram os 12 apóstolos de Jesus Cristo, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas possuem. Elas ficam em dúvida sobre qual seria a diferença entre apóstolos e discípulos. Por que os 12 discípulos depois passam a ser chamados de 12 apóstolos? Meus irmãos, minhas irmãs, inclinem seus ouvidos para a minha voz. A palavra discípulo vem do grego matetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego apostolos, que deriva do verbo apostelens, que significa enviar e remeter. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro ou alguém que é enviado. A Bíblia também descreve que Jesus Cristo tinha outros discípulos, ali em Lucas capítulo 10, 19, 7. Porém, os 12 apóstolos foram chamados de uma forma especial para serem os companheiros mais próximos de Jesus Cristo durante seu ministério. Meus irmãos, minhas irmãs, eles também foram designados para liderar a missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, exercendo o apostolado nas instruções da Igreja Cristã, claro, nesse ponto a exceção foi Judas Iscariot. Vamos aqui relembrar para você que sabe quem foram os apóstolos, os discípulos, né? Ou para você que não sabe, vai saber agora. Vamos lá! Não confundir com o Filipe evangelista citado no livro de Atos. E por fim, Judas Iscariot, aquele que traiu Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas dentro das igrejas, líderes, pastores, que em vez de se preocupar com pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, se preocupam em pregar, ensinar as coisas da igreja, os costumes das igrejas. Hoje a preocupação é, você não pode vestir essa roupa, você tem que andar assim, você tem que andar desse jeito, dessa forma. A preocupação de ensinar os costumes das igrejas estão fazendo com que as igrejas esvaziem e também fechem suas portas. Vamos parar de enganar o povo, de querer colocar o povo no cabresto, como se fala no ditado popular e vamos ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo. O que é ser um discípulo? Seguidor ensinado para discipular, para ensinar as boas novas de Jesus Cristo. Exemplo de uso da palavra discípulo. Jesus ensinou os seus discípulos como pregar, como anunciar as palavras de Deus. Assim é um discípulo que ensina o que aprendeu com o seu mestre. Linda palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus diz, idem, fazeis discípulo, pregai meu evangelho. Tem muitos pregadores que escolhem o texto a dedo quando é um dia de domingo, porque tem muitos ímpios visitando a igreja. Então, não vamos falar coisa que eles fiquem chateados e vão embora ou não queiram voltar mais. Pensamento errado. Hipócritas, não podemos pensar dessa forma. Temos que pregar o evangelho. Doem quem doer. A palavra é uma para todos, enquanto forem passando a mão em alguns irmãos, porque dão dízimo alto, porque é filho do pastor, da pastora, não pode passar a mão em ninguém. No dia do juiz final, muitos vão dizer, Senhor, não preguei em teu nome, não dei dízimo, oferta, expulsei o demônio em teu nome. E Jesus vai dizer, afasta-se de mim, que eu não te conheço. Vamos lá. Significado de apóstolo. Substantivo masculino, cada um dos doze discípulos de Cristo, Jesus, é encarregados de pregar o evangelho, os ensinamentos de Jesus, missionário que deixa as vontades de lado para viver com função de propagar sua fé, pregador, missionário. E aqui eu vou ficando por aqui, neste programa discípulos de Jesus. Agradeça a sua paciência, a sua audiência. Curve sua cabeça, eu vou estar orando pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Querido e eterno Deus, eu entro na tua presença, Senhor, para te agradecer por este programa, para agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelos alimentos na minha mesa, agradecer, Senhor, pelo Senhor me dar ensinamento para levar o teu evangelho, a palavra de Deus aos necessitados. Querido e eterno Deus, eu apresento a minha vida ao Senhor, dos meus familiares, dos meus vizinhos, daquelas pessoas que me odeiam. Eu apresento a vida, Senhor, das viúvas, dos beberrões, dos homicídios, dos moradores de ruas, das prostitutas. Oh, Senhor, olharem por barra do Tarrachio, assim como toda a região, Brasil e o mundo. Senhor, eu te apresento, neste momento, a vida deste pastor que está me ouvindo. Daz entendimento a ele para pregar o evangelho de Deus, para levar a tua palavra aos necessitados. Amém? Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o teu nome. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste momento. Amém?